Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara, figurinha da área. E eu sou o JP e o vídeo de hoje é um negócio que vocês gostam muito. Colorido, camiseta com três cores. E esse desafio vai ser um pouquinho diferente. A gente já fez o desenho da camisa, a gente já imprimiu. E tem um negocinho embaixo, ó, pra não manchar a parte de trás da camisa. É, senão fica muito bonito, né? É, vai ficar aqui embaixo. E galera, a gente vai poder escolher, então vai ficar muito mais bonito o desenho, né? E a meta desse vídeo é 30 mil likes. Eu sei que você consegue. E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E comenta aqui embaixo. Hashtag rumo a três milhões. Rumo a três milhões. Rumo a três milhões. Eeeeeee! Sorteio todo mês no nosso Instagram. Participe! Gente, eu vou começar com esse bege. E eu vou começar com o azul. Galera, eu vou usar o pincel bem fininho, né? Pra pintar as laterais, porque senão vai ficar borrado. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Somos artistas! Gente, o narizinho dela é difícil de fazer os negocinhos aqui, então eu vou pintar assim mesmo, né? Ai, porque... Após parece que tem um casaco assim. Não tem nada. Eu sei o que não. Pega a escova! Galera, não tô pintando a borda na hora, porque olha só o que o pincel faz. Ele abre e se eu pintar a borda, vai pintar aqui também. Mas vai acontecer aqui, ó. Eu sei que ele borrinha um pouco, só que depois sai isso. Pronto, gente. Eu já pintei toda a parte daqui, ó. Agora eu vou pegar a escova, porque eu dei uma borradinha ali. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma boca. Olha, a gente fez uma coisa. Viu, não sei. Viu, não sei. Viu, não sei. Gente, aqui eu borrei um pouquinho, vamos ver se eu consigo consertar com a escova. Olha, funcionou. Galera, aqui eu também borrei um pouquinho, só que quando eu passar a tinta que vai ficar aqui, vai tipo, isso daqui vai ficar seco. Aí é branco, João. Não, não é branco não, é? É. E agora? Esse cara é mais engraçado. Gente, eu já terminei a minha primeira cor, já pintei tudo que era que tinha que pintar de bege. Agora eu vou pintar tudo de vermelho. E galera, eu terminei de pintar o corpo do pica-pau de azul. Ficou muito bonito, pelo menos eu achei, né? Então agora eu vou pintar, eu acho que o bico dele. Eu acho que é laranja, né? Nem lembro. Gente, eu peguei um pincel mais fininho, porque aqui se borrar já era. Gente, eu borrei um pouco aqui, tentei tirar e ficou borrinho rosa, mas não tem problema, né? Galera, eu já acabei de pintar a primeira parte do pé e essa combinação de laranja com azul ficou muito bonita. Então eu já comecei até a pintar a segunda, né? Porque tá demorando muito, gente. Gente, a minha Ladybug tá ficando muito, mas muito poderosa. Galera, se você resolver também pintar a sua camisa, eu uso o pincel fininho. Porque se você for pintar, tipo, uma ponta assim, ele não borra tanto que nem um gruço. Eu tô usando um gruço e não tô borrando muito. Porque eu tô fazendo assim, ó. Batidinho assim. Pronto, já acabei os dois pés, galera. Demorou, mas você conseguiu acabar e ficou bem bonito, né? Não, ficou bem bonito. Ficou laranja. Bom, agora falta o bico. O bico tá meio laranja. Caraca, gente, olha a finura desse desenho. Meu Deus, vai ser impossível. Nossa, eu não. Caralho, eu vou ter que pegar muita pouca tinta. Ainda bem que a minha Ladybug não tem bico. Ainda bem mesmo, né? Se não, eu fico feio. Pronto, consegui. Sem borrar tanto. Ufa. É, mas borrou um pouquinho. Gente, eu dei um borrão imenso aqui. Olha isso. Acho que vai ficar meio feio, né? Dependo. Gente, falta muito pouco pra eu acabar. É, falta muito pouco, só que falta muito, né? Porque eu oro o tamanho desse cabelo. Galera, quem viu o nosso vídeo de pintando camiseta com três cores, a gente falou lá que vai sortear essas duas camisas autografadas que a gente fez. Então vai lá no nosso Instagram e comenta nessa foto aqui. É oficial lá no Instagram. E, gente, eu também vou sortear essa bolsa que vem com quatro cores pra você pintar. Você pode guardar ar com seu celular, tudo que você quiser. E vem com essas cores lindas. E quando você estiver entediado, você pode levar essa roupa, essa bolsa pra algum lugar e ficar pintando. Agora eu vou pintar a máscara. E eu vou pintar o rabinho dele, que eu esqueci de pintar, que também é azul. Pronto, cabelo vermelho. Agora eu vou pro bege de novo, que eu esqueci de pintar a orelha dela. Finalizei com o desenho, tá pronto já. Pronto não, né? Falta a secação. Mas, coloque aqui nos comentários qual é a nota que você dá de zero a dez. Bom, eu daria um... Oito, nove. Um oito ou nove, né? Por causa que ele ficou meio empurradinho, né? Mas, tá bonito sim. Não, nem tanto. Vamos ver se depois que ele secar, ele fica mais bonito, né? Terminamos de colorir as camisas. E, galera, é por mim, eu acho que eles ficaram muito bonitas. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Posta aqui nos comentários qual você achou mais bonita. Bora lá. Um, dois, três e... Galera, a minha ficou muito bonita, gente. Vamos mostrar os detalhes. Ela ficou meio borrada aqui, ó, nessa parte aqui. Eu tinha borrado aqui um pouco de azul, eu tentei fazer isso, não ficou muito bonito, né? Mas, até que não ficou tão feio também, né? Não ficou nem bonito, nem feio. Aqui, né? O borre de vermelho também ficou esse preto, com esse azul muito escuro, né? É, nem deu. Tem algumas falhas, né? Mas também não ficou muito feio. E, galera, olha o que iria acontecer atrás da camisa se a gente não tivesse usado a proteção. Olha isso, gente. Ia ficar muito feia a camisa. Aqui, que eu já falei bastante, eu deixei meio parter, né? Degradei. Degradei. E, gente, eu pensei que iria ficar claro, mas não ficou. Olha só a diferença do olho. É escuro, é escuro, claro. Apesar de ter sido muito difícil e muito demorado ter pintado assim no pincel, eu achei que ficou muito bonita, né? Não teve alguns errozinhos, né? Mas nada demais. Ficou bem bonito assim. Gente, eu gostei muito do meu look. Parece um look de frio. Tá muito bonito. E, galera, não se esqueçam que a meta de like pra esse vídeo é 30 mil likes. Eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e beijos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeeeee! Rumo a 3 milhões! Rumo a 3 milhões! Vem a 3 milhões! Eeeeeee!